Música Fala rapazera beleza Vou ver quem sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui normalmente na série de A Lenda dos Campeões né E bom galerinha, no último episódio a gente mano fez muita coisa legal, muita coisa legal mesmo Bom, primeiro a gente pegou esse Medchan né Que eu, o Wolf, apelidei ele como um novo Mewtwo mano, eu achei ele um novo Mewtwo, sério Eu achei ele muito legal, eu achei ele muito legal e muito forte também mano Se eu conseguir fazer tipo, ele perfeito, eu acho que vai ficar muito forte tá ligado Então ele provavelmente vai estar no meu time nessa sexta temporada tá galera Eu apelidei ele de novo Mewtwo porque mano, é um novo Mewtwo pra mim mano Eu achei ele muito parecidinho tá ligado Pode ser que ele não tenha nada pra fazer, mas na minha cabeça tá assim Então não, 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 deixa eu Bom, antes de começar o episódio galera, eu queria falar pra vocês mano Deixarem aquele like desde já mano, pra apoiar a série aqui beleza mano Eu tô fazendo episódio de meia hora, 40 minutos Mas eu preciso do apoio de vocês beleza Então meu, se você quer que a série continue Por favor, deixe seu like, seu favorito beleza Porque é muito importante pro vídeo e pro canal Demorou galera, já arrebenta o botão do like agora E se você perder o último vídeo, corre aí no canal conferir beleza Bom, eu tava dando uma estudada, conversando com alguns amigos meus Sobre Pokémon né E um FC meu, o Pedro, esse viadão Viadão, beijo Pedro, te amo tá Ele me falou que a melhor espécie do Gengar A melhor natura do Gengar é a Tímido A Tímido, Tímide Por que galera? Porque ele aumenta a velocidade, o Tímido Então o que o Gengar vai fazer basicamente? Ele vai dar hipnose, o Pokémon vai ficar dormindo E quando o Pokémon ficar dormindo a gente vai usar o nosso Dream Eater E tem alguns Pokémons tipo Dark, por exemplo Que não funcionam no Gengar, tá ligado? Então a gente vai colocar um ataque Como que é o nome do ataque mesmo? Eu esqueci certinho como que era o nome do ataque O nome do ataque é... Deixa eu pegar a minha colinha aqui que eu peguei aqui É o Focus Blast O Focus Blast Que é super efetivo daí galera Então a gente vai fazer o nosso Gengar perfeito Bom, eu fiz errado aqui essa área de Breeding Eu fiz errado Deixa eu quebrar ela aqui Não volta pra mim o negocinho? Não volta pra mim a pedra? Tipo, é como se eu estivesse no Criativo mesmo? Caraca, velho Que... 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 Droga Que droga Mas beleza Não faz mal Não faz mal Não faz mal Bom, a área de Breeding é 9x9, né? Bom, deixa eu pegar aqui algum... Algum negocinho aqui Ahn... Aí, deu uma lagadinha Meu... Mano, meu computador não sei pra mim Mas, mano, nesse modpack ele laga pra caramba, tá ligado? Nesse modpack especial ele laga pra caramba Tipo, algumas partes, tá ligado? Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vou deixar eu vir aqui Ai... Oi, esse lag, mano Vou esperar sair Vou esperar sair Vou esperar sair Não quero saber, lag Nossa, eu não sei porque Tem uma hora que tipo, laga demais, mano Tem hora que laga demais o modpack aqui pra mim Ai, acho que já tá dando uma destravada Ai, destravou Destravou, beleza Bom, deixa eu pegar aqui algumas pedrinhas Que eu vou fazer ali a nossa área de Breeding, né? Que é 9x9, né? E eu tava conversando com o Monta, velho Ele me falou que o Pokémon Fantasma O melhor, tipo, bloco, assim O melhor lugar pra bridar os Pokémons é num carpete Num carpete E como que a gente faz carpete? Com lã Então a gente vai atrás de ovelha também Pra pegar algumas lãs pra gente fazer, né? Bom, deixa eu vir aqui Deixa eu vir aqui Eu vou fazer um negocinho bonitinho aqui Vou fazer aqui Vou colocar aqui no Tizzle E vou pegar... Esse bloco aqui Pra fazer Então é 9x9, né? Então vamos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vamos contar certinho de novo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Beleza Agora mais 9 aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Beleza 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ixi, tem que pegar mais pedra Tem que pegar mais pedra E o Matsuré entrou aí no servidor Olha lá Eu não estou sozinho agora Tem alguém comigo? Uhul Tá, beleza Vamos pegar um pouquinho mais de pedra aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá E mano, esse midi de Chama Eu gostei demais dele, galera Eu gostei demais dele Eu achei ele um Pokémon super da hora Super da hora Sério, eu achei ele um Pokémon muito zika, velho Eu gostei demais dele Gostei demais, 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 demais Eita Olha um moditinho aqui Deixa eu dar um tapa no bumbum dele E aí E aí, tudo bom? Tudo bom? Bom, eu vou te dar um negocinho aqui Uou Ele tem um Gardus Uou Que da hora Que da hora Eu vou jogar meu filho aqui Vou jogar meu filho aqui pra ele ver Olha o meu filho Vou falar pra ele Meu Xodó Meu xodózinho aqui Ai Eita O que aconteceu? O que aconteceu, velho? Bom, galerinha Voltei Dei um pequeno bug aqui na minha gravação Mas Ainda bem que não Não corrigiu, né Tipo, não perdi a gravação Beleza Vamos começar aqui de novo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Boa, 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 boa Bom, agora com o carpete, mano Eu não sei se eu tenho que colocar um bloco, tipo, acima E o carpete, tá ligado? Não sei o que eu tenho que fazer, mano Eu não sei certinho o que eu tenho que fazer Eu tenho que escolher esse bloco aqui do meio, né Tem prova que seja esse bloco aqui do meio Que vai o nosso negócio, né Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ótimo Três pra cá Meio Três pra cá Beleza Três aqui Nada coisa E três aqui É, esse daqui é o meio Então aqui que vai a nossa maquinazinha de rent block, né A nossa rent block Bom, vamos atrás de ovelha agora Eu precisava curar meus pokémonzinhos, mano Deixa eu vir aqui curar eles Deixa eu vir aqui curar Deixa eu roubar aqui um pouquinho dessa Desse negócio aqui Beleza Beleza Aí a gente vai ter que fazer o nosso Gengar Vou começar a bridar, né Então o que eu vou fazer Deixa eu vir aqui e pular pra cá Beleza Bom, vamos atrás então de ovelha, galera Ovelha E também vamos atrás de De um outro Gengar, né, mano Nosso Gengar é macho Eu preciso achar um Gengar Masculino agora E bridar, né, mano Pode ser que a gente consiga o nosso Gengar tímido No Na primeira bridagem Na primeira vez que for bridar eles Mas pode ser que a gente não consiga, né Pode ser que, tipo, demore um pouco pra gente conseguir Então eu vou lá naquele pântano lá, mano Que tá uns mil blocos aqui E lá tem bastante Gengar Ghastly E etc, né E eu acho que eu vou pegar um Ghastly Se duvidar, mano Porque, sei lá Eu tô feio de pegar um Ghastly Bom Vamos lá então Eu vou andar pra lá Mano, vai demorar um pouquinho Vai demorar um pouquinho Porque, mano É Quase dois mil blocos de distância Tô levando comida? Tô levando bastante comida Tá de boa Tá suavão Tá suavão Eu precisava de um Pokémon voador, né, mano Precisava de um Pokémon voador, mano Se no caminho eu achar um Pokémon voador Eu vou capturar Só pra ficar voando em cima dele Porque, mano A locomoção no Pokémon voador É muito melhor, né, velho Tipo, do que ficar aí na pé, né E eu não peguei nenhum Pokémon voador ainda Infelizmente No meio de chão eu não consigo, né É, não Eu não consigo Eu não consigo Sei lá Às vezes ele, tipo, medita E consegue voar, tá ligado Sei lá Mas beleza Bom, é... Eu ainda não sei qual que vai ser o Pokémon de planta, galera Não sei que Pokémon de planta que eu vou fazer ainda Tô em dúvida ainda Em algum, sei lá Um Torterra Um Venossauro Não sei Um Sceptile eu não quero Um Sceptile eu não quero fazer, não Sei lá Tô em dúvida entre alguns Pokémons de planta Eu não sei Se alguém tiver alguma sugestão pra Pokémon de planta E quiser deixar aí nos comentários É muito bem-vinda, beleza, galera Muito bem-vinda mesmo Bom Vou andar aqui Se eu achar ovelha Ou se eu achar algum Pokémon Eu volto e mostro pra vocês Demorou, galerinha? Bom Então é isso aí Eu vou dar um pequeno cortezinho E eu já volto, meus amores Opa, 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 opa Mano, nem cortei direito E já achei uma ovelha, mano O que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó Vou vir aqui Quebra, 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 quebra Beleza Quebra aqui Mano, nem precisava ter feito isso Nem precisava ter feito isso Era só vir aqui, ó Beleza Beleza Ótimo, tem mais ovelha aqui? Tem mais ovelhinha? Quem quer dar um pouquinho de lã pro fome? Quem quer dar um pouquinho de lã pro fome? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Vamos ver se a gente achar mais um pouquinho de ovelha Tá, não vamos achar, né? Não vamos achar É, vai ser meio complicado achar Vai ser meio complicado Beleza Bom Vou lá então ali no pântano Ver se eu encontro um Ghastly Eu acho que a gente pega um Ghastly tímido, mano Tipo, de primeira, assim Sem precisar brindar Mas acho que é melhor brindar mesmo, né? Tipo, pra criar o Pokémon, né? Criar desde o comecinho Até ele virar um Gengarzinho Bonitinho Boladão, né? Vai demorar um pouquinho Vai demorar um pouquinho Mas isso aí não tem problema Bom Muita gente tá me perguntando também Se o Carlos não vai participar da série, galera Bom Ele vai participar da série sim Só que o Carlos tá viajando muito e tudo mais, galera Por isso que ele não começou a série dele ainda Mas ele vai começar a série sim Ele falou com a gente essa semana aí Que ele vai participar da série sim E quando ele começar Eu vou ajudar ele um pouco, tá ligado? Porque, mano Ele vai entrar Tipo, a gente já vai ter o primeiro ginásio liberado Tá ligado? Então eu vou ajudar ele Sei lá Dar uns Pokémonzinhos pra ele Sei lá Eu posso conseguir mais um ovelhinho aqui Dessa vez foi a preta Eu acho que não faz diferença Entre cor, né? Opa, ouvi bé Ouvi um bé aqui Ouvi um bé Acho que não faz diferença Da cor do carpete Só o carpete em si, né? Eu preciso de Bastante carpete Se for ver, né? Bastantezinho até Tá, beleza Bom Vou aqui então, galera Vou mais pra lá Vou lá no pântano E quando eu chegar lá E achar um Ghast Um Gengar Alguma coisa do tipo Eu volto E mostro pra vocês Demorou, galerinha? Então, mano Vou dar aquele pequeno cortezinho E eu já volto, meus amores Bom, galera Cheguei aqui Na nossa torre de fantasma Aqui, né? Bom Na primeira vez que eu vim aqui Eu não derrotei o boss Eu não sabia que tinha um boss lá em cima Mas vocês nos falaram nos comentários Que tem um boss que fica ali em cima Então, mano Vamos pegar o nosso Gengar O nosso Hunter, na verdade Caraca Calma Ai, não Eu fiz errado Vamos pegar um Um Hunter E também vamos pegar um E matar o boss, né? Matar o boss, óbvio Ó Isso daqui Bem provável que é tipo Spawner de Pokémon fantasma Tá ligado? Bem provável que isso daqui Seja isso Tá ligado? Bom Deixa eu fazer aqui uma Um negócio pra subir Eita Quem que me desafiou? Tá Beleza Trazou aqui Beleza Sossegadão Ai, meu Deus Sai de mim Sai de mim Vai Beleza Onde que ele ficou burn No meu Pokémon? Vai, sai Sai Seus Pokémon Seus Pokémon Vão estar Maldito Deixa eu quieto Sai Deixa eu quieto Meu Deus Acho que não vai acabar Acho que não vai acabar Meu Deus Acho que vou ter que matar Tipo a turma inteira Tá ligado? De Pokémon Meu Deus Beleza Beleza Agora posso continuar aqui Posso continuar aqui Chandelure Tá Ó, já ouvi um Hunter Já ouvi um Hunter aqui Cadê? Aqui um Hunter Tá, vamos ver Ele é Feminino Ele é Mulher Ai, que droga Infelizmente Ele é mulher Esse Hunter Mas vamos ver se eu encontro Mais algum aqui Bom Tem um Boss aqui Que é o Gengar, né Vamos ver que leva Que ele é 51 Ai, eu matei um Hit Ai Moiou, galera Moiou 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 o rolezinho Meu Pokémon Que eu achei que podia Coisar Nossa Senhora Já era, velho Já era Já era, já era Vou deixar ele Burned Ah, já era agora Boa Boa Boa, vai Agora já era Ganhamos 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 28, 29, 30 Eu ganhei um Apache Barrel Uma Casa do Barrel E um Full Restore Beleza Vou pegar esses itens aqui Vou jogar fora isso Vou jogar fora isso E... Isso Beleza Eu tenho um itemzinho aqui Uma Rondeberry Tá Beleza Opa, estou contra um Hunter Ah, ele é coisa também Ah não Ele era masculino Aquele outro Eu confundi Nossa Nossa Eu confundi Véio Chandelure Eu quero Quero o Hunter Quero o Hunter Cadê o Hunter Cadê Hunter Quero o Hunter Não, não, não Eu quero o Hunter Quero o Hunter Cadê Hunter Bom Vou esperar aqui Nascer um Hunter Eu quero um Hunter Não quero saber Quero o Hunter Quero o Hunter Cadê Hunter Aqui Quem que você é Tio Não, é aqui Que tá o negócio Vem aqui Ele é feminino Ele é mulher Vamos derrotar ele então Derrotar pra nascer outro Vamos derrotar pra nascer outro Já nasceu Já nasceu Vamos ver É esse daqui Esse daqui Esse daqui mesmo Vai Mais um Ai não Não mata Ah, matei Mano Perdi um Crunch Ah Vai evoluir Vai virar Alligator Olha lá Vai evoluir Ué O Croconaut Tá evoluindo Vai Croconaut Evolui então Meu filho Evolui então Meu filho Vai rápido Rápido tem um Hunter Da minha frente Vai, 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 vai Vai, 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 vai Esperar Alligator Beleza Ele aprendeu agilidade Eu não quero agora não Quero esse Hunter aqui É, esse daqui mesmo Beleza Crunch Boa Bag Duskball Duskball Beleza Duskball Ótimo Vai, vai, vai Entrou Entrou, 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 entrou Beleza 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 Vamos pegar aqui esses Hunter Aqui, mano Qual for melhor a gente coloca lá depois, mano A gente faz o breeding daí, né Vamos pegar vários Nossa, zolei o Pokémon Beleza Ai, matou Crunch Ai, matou também Que maldito Vamos lá Beleza Peguei também Beleza Tô pegando vários Hunters aqui, mano Pra ver qual que é o melhor pra bridar, mano Qual que é o melhor pra bridar Qual que vai ser o melhor, tá ligado Ó, agora o negócio é um Será que eu tenho que matar toda vez o bota pra pegar esse negocinho aqui Tá tudo em matar aqui Beleza Beleza Nos matou Beleza Vamos ali, reala nossos Pokémonzinhos Não, vamos cair aqui Bom Já deixei os Pokémonzinhos lá no PC, né, galera Agora eu não vou vir aqui Vou quebrar isso daqui, beleza Vou colocar isso daqui Beleza E agora eu vou colocar os Vou colocar os Carpets Será que vai dar? Mano, eu não sei se vai dar não Aqui Beleza Aqui Ai, não dá de ir com lã diferente Nossa, eu vou precisar de muito mais lã Aqui Nossa, eu vou precisar de lã pra caramba Vou precisar de quantas? Uma Duas Três Não, é só contar aqui, né Uma Uma, duas Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Nossa senhora, é muita lã Tá Vou pegar essas lãs aqui, galera Já volto Bom, galera Um antes de tudo eu falei que eu poderia pegar um pouquinho de lã aqui do MFA Eu vou Eita Quanta ovelha Eita Eu vou pegar um pouquinho aqui pra fazer o meu negócio Porque ele tem uma farm Então eu não vou matar a ovelhinha Vai nascer pra ele depois Depois de qualquer forma Então, mano Eu vou pegar um pouquinho aqui Eu acho que já tá bom Aqui mesmo, falou Já peguei Ah, já pegou Cadê? Where? Onde sai? Onde sai daqui agora? Aqui Beleza Beleza, ele pegou Opa, valeu Nossa Nossa Valeu Galera Passa lá no canal do MFA E do Mato Sudo Que, mano Me ajudaram aqui nessa missão aí, mano De... Eita Eita Lâmpada De coisar De pegar as lãs Beleza Mano Valeu, mano Tamo junto aí, velho Que, mano Nossa senhora Eu ia ficar muito tempo Então o nosso chãozinho ali da... Da nossa... Da nossa brindagem Agora vai ser de coisa, mano Olha o Mato Sudo Vai ser de... De lã mesmo, né De lã laranja Que ele vai fazer uma cabeça de Charmander É muito épico Beleza, então Vamos vir aqui Vamos vir aqui Aqui, 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 aqui Nossa, não vou precisar de tudo isso Nossa, achei que era um Lug aquilo ali, mano Nossa senhora Tá, eu vou tirar isso daqui Pra não ficar tão feio, né Beleza, deixa eu guardar algumas coisas no baú, mano Que eu tô com o meu inventário lotado, velho Tô com o meu inventário lotado, mano Deixa eu deixar algumas coisinhas aqui dentro Que eu não vou utilizar no momento Tipo, isso, isso Nossa, ele me deu muita lama Nossa, vai ser muito bom Valeu, mano Nossa Salvou, velho Salvou, salvou Aqui, deixei dentro Aí dentro, aí dentro, aí dentro Beleza Agora vamos fazer metade só Acho que dá, mano Dá e sobra Dá e sobra Depois eu vou devolver lá pra ele Que, mano, tem um pack ali, mano Que vai ser bem importante pra ele esse pack, eu acho Que, mano, ele tá fazendo uma cabeça de Charmander Pra quem não sabe Deixa eu vir aqui Comer minhas cenourinhas E vamos colocar o carpete em volta aqui, né Que é o chão mais fácil de bridar os pokémons Vamos por aqui 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 Saiu do joguinho Aqui Aqui Beleza Eita Coloquei uma errada Coloquei uma errada Aqui 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 Ah, mano Eu quebrei meu negocinho, mano Ah, mano, eu quebrei meu negocinho Vou ter que ir lá pegar uma pedra Vou ter que ir lá pegar uma pedra pra ficar bonitinho Ah, mano Ah, mano, não gostei, não gostei Cadê? Aqui Aqui, beleza Vamos colocar aqui agora no nosso Lugar Aqui, beleza Bom, manejo Pokémon Agora a gente vai usar esse coisa E esse coisa Agora já era? Aí, vai ficar os nossos dois Saunders brindando aqui agora, velho Vamos ficar acasalando Tão fazendo um amorzinho Tão fazendo um amorzinho Tão fazendo um amorzinho Um amorzinho Quanto tempo será que demora, mano? Pra, tipo, fazer mesmo o negócio Não sei, não sei quanto tempo que demora Pra bridar, tipo, certinho Eu vou deixar eles aqui, mano Bridando, 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 bridando Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver o que vai acontecer nessa bridagem Dos dois aí, né? Bom Vou esperar um pouquinho, mano Porque Vou ter que pegar ele, né? Vou ter que pegar o ovinho E começar a andar com o ovinho, né, mano? Que vai ser importante E a gente vai ter que andar, galera Com o ovinho Até a gente pegar a nature Que a gente quer, mano Então, mano Eu não sei se tem um número X Que a gente pode bridar os Hunters, tá ligado? Não sei se tem um número exatamente Tipo assim, ah O 1000, por exemplo Eu só posso fazer ele, tipo Três vezes na máquina do Mewtwo, né? Acho que não tem o número certo, né? Porque, tipo, mano Um casal pode ter quantos filhos quiser, né, mano? Então, acho que Que não tem isso Não tem isso de número Então, eu vou esperar fazer aquele negócio ali Eu acho que vai demorar um pouquinho Um tempinho Então, vou ficar pegando aqui umas pokebolinhas, mano Por uma Umas apricorn, mano Porque eu tô, mano Pobre de apricorn Pobre, 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 pobre E eu preciso fazer bastante pokebola Enquanto isso, velho Eu vi ali na montanha do ladinho aqui de casa Que tem bastante Larvitar, mano E eu vou querer fazer um Tirantar perfeito também, mano Que ele é muito forte, Tirantar Só que eu não sei se eu faço Porque, mano Todo mundo vai querer ter um Tirantar, né, mano? Eu não quero ter um time igual a todo mundo, velho Eu quero ter o meu time, tá ligado? Igual o Montalvão tem o dele, o Gliscor, tá ligado? Eu quero ter o meu Quero ter o meu timinho O meu timinho Que vai ter o Gengar E vai ter o... O Blaziken Que é, tipo Mano, com certeza E eu acho que o Meditian também vai estar no meu time, hein, galera? Então, velho Comenta aí embaixo Qual que é a melhor Nature Qual que é a melhor Nature Qual que é a melhor habilidade Pro... Pro Meditian Porque eu quero fazer o Meditian perfeito também Que eu chamei ele de novo Mewtwo, né? Cês tão ligado, né? Eu chamei ele de novo Mewtwo, mano Ele vai ser um Pokémon, mano Eu boto uma fé que ele vai ser um Pokémon Que vai arrebentar com alguns times, mano Sério Boto uma fé que ele vai ser um Pokémon Que vai destruir alguns times Sério Bom, então eu vou esperar Vou esperar Quanto tempo vai dar, tipo Essa bredagem aqui, ó Que tão fazendo um amorzinho aqui, né? Ixi, já fez o amor? Já fez o amor? Ainda não Ainda não Tão aqui Tão aqui Ai, meu Deus do céu Fire Punch Tchau Tô testando esses ataques dele Beleza 42 Ele aprendeu E que é isso? Two Stress Point Eu não vou pôr, não Não vou pôr, não Beleza Bom, vou esperar aqui então, galera E daqui a pouco eu volto E vejo se eu consegui o ovinho certinho pra vocês Demorou? Bom, galera Já se passou muito tempo Desde que eu coloquei eles pra bredar E ainda não deu o ovinho Então quer dizer que demora pra caramba Pra... Uuuuh Já se... Já deu o nosso ovinho, galera Já deu o nosso ovinho Já deu o nosso ovinho Já temos o nosso ovinho De Hunter de Ghastly Ai, que coisa linda, velho Que coisa linda Agora, mano Esse ovinho funciona igual no Pokémon Go, né, galera? A gente tem que andar com ele Até ele rachar, tá ligado? E quando ele rachar Ele... A gente vai ver a nature dele Se ela é boa ou não Agora eles vão continuar Tipo, bridando, será? Será que eles continuam bridando agora? Eu não sei Não sei Eu espero que sim Bom, então já temos o nosso primeiro ovinho aqui, ó Olha que bonitinho Ah, não dá pra ver nada dele Então, mano Vamos esperar ele rachar, mano Vamos... No próximo episódio Eu vou fazer de tudo pra ele rachar Vou ficar andando com ele aqui no server Então, eu espero que vocês tenham curtido esse episódio aí, velho Se você curtiu, já sabe Deixa aquele likezão maroto aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Então, mano Vamos arrebentar de deixar o joinha aí embaixo, beleza? E é isso aí, galerinha Bom Eu espero que ele venha com uma nature de tímido, né? Eu espero Vamos torcer pra ele vir tímido Senão, a gente vai fazer de novo, de novo, de novo, de novo, de novo Até ele vir tímido, beleza? E o Tórtico A gente quer um Tórtico Adamantil Então, mano Vamos fazer um Tórtico Adamantil também nos próximos episódios E o Meditian Eu não sei qual é o melhor nature pra ele Eu vou estudar certinho E aí eu falo pra vocês, beleza? Então, é isso aí, galerinha Se você curtiu, já sabe Deixa aquele like, favorita aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo e pro canal Que vai ter meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat Então me segue lá também Que é muito importante E é isso aí, beleza? Então, é isso aí, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço Tchau, tchau